E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Ribasolo HD, bora lá reagir que eu já tô fazendo, bora demais! Desde o momento o crack respeitou, você, eu sei, te ajudei que tava mal, e o máximo respeito é hoje te dar um pau! Demorou, vamo ver se cê vai fazer alguma coisa, ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa, você me viu chorando, aí vai acontecer, hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você! É, então cê vai me poder chorar, e sendo meu parceiro depois cê vai me ajudar, um dia quem chora, cê nem vai poder chorar, vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar! Tá girando, tá girando, faz tempo, você tá se atrasando, o mundo tá girando, não, seu mundo tá parando, enquanto o seu só caminha, meu mundo tá capotando! O tempo tá capotando, nem tava, agora capotou que eu tô rimando, realmente, às vezes eu tô me atrasando, melhor atrasar meu lado do que o de outro humano! Eu prefiro de outro humano, que eu choro meu choro, e eu sei o que eu tô passando, se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro, pra minha mãe não chorar, faço a dele chorar primeiro! Mas sua mãe te respeita e admira seu corre, ela viu que você não tava só de porre, lembra uma coisa, ela tá vendo o seu corre, a mãe do que mata chora mais do que a do que morre! Não tava parado, mano, nunca vai tá moscando, nós sempre tá voltando, não caiu do penhasco, meu mano, pra mim rimando, você é só um fiasco, eu te alimentava essas mentes muito antes do seu churrasco! De barbatana, como você tá me falando, não importa, fui de Guarulhos ao Osasco, posso ir aqui dessa porra até aço, pra mandar cê tomar no cu e vim me tornar seu carrasco! Cê não é meu carrasco, aprende jota comigo, cê não compete, parceiro, enquanto eu tiver dentro do bagulho eu não paro, eu sou jogador pra caralho, pra mim cê é só um carpete! Cê não é tudo isso e eu já piso na sua cara, meu parceiro aqui tem rima riveria, cê tá falando que alimenta a mente dos mano e das mina, é por isso que eles sofrem de anemia! Não, eles não sofrem de anemia, hoje em dia tão sofrendo de diabetes, porque minha rima é doce como açúcar, forte igual bazuca, por isso que ela te compromete! Cê tá entendendo, eu mando bem, que nas antigas era carpete, hoje eu tô calmo, eu sou carpe diem! Então carpe diem, faz um oponopono, que enquanto eu tiver chegando aqui cê tá achando que eu zica da quebrada mano, eu vim tomar seu trono! Cê não arruma nada, não tem problema pra mim, porque eu vi que contra mim cê não compete, cê vai fazendo o que você quiser, cê pode fazer tudo o que cê pensa mano, cê só não faz rap! Posso fazer um carpe diem, um bolopono, pode pá, vou matar, posso fazer até um feng shui, porque eu já tava aqui antes desse nome é que tepá, então vai pra lá! Não é expressão numérica, não é expressão numérica, não é expressão numérica, da hora de verdade, eu vi que cê falou francês, meu parceiro me envolveu! Só que eu não tô entendendo, esse linguajar é de outras terras, esse bagulho nunca me pertenceu! Então tô tranquilo de verdade, mostro pra você quem é freestyle, lá da zona sul, meu verso é brasileiro, se cê quer ir em estrangeiro, eu mando ir japonês a tomar no seu cu! É por isso que eu falo na rebota, tá ligado? Faço rima, colo sozinho, eu não preciso de escolta, você pode falar que cê é japonês, mas vai tomar de vez, então toma essa resposta, ele é japonês, vai tomar no cu, só que eu sou indígena, vou tomar no cu de volta! Só que nessa aí cê tá tirando, aí meu parceiro, cê acha que cê é indígena, enquanto você tá índio, meu parceiro, nós tá voltando! Só que não tem problema, o bagulho é louco, é na minha vez, o Apolo tá aí dentro de casa, e pergunta pra ele o que eu faço com os japonês! Amor! Brasileiro é tudo chucos, nós aí infelizmente, pô, quem é de fora é sempre tirado de burro, não tem problema, cê acha que você é o cara e que é isso tudo, cê não deixou eu ganhar a vaga, eu conquistei, nós só precisava é do estudo, se a rua é a escola, eu te boto daqui logo pra fora, não é da roda, meu parceiro, meu, eu vi que você não elabora, não tem problema nenhum, você achar que vai vir contra mim, falando um bolão, porque eu vi que você falou uma pá de fita, mas você é bundão! Eu não sou bundão, por esse motivo eu sou mais profundo, não quero saber de escola, porque dessa porra eu parei no segundo, eu não terminei essa fita, mas por esse motivo, mano, eu tô no abismo, eu sei por onde eu piso, sua diferença pra escola é que você é o finalizo! Ai, pô, coisa que você não fez com o estudo, cê vai fazer isso comigo, parceiro, eu tô vendo, cê não é isso tudo, então calma! Cê não terminou nem o ensino médio, suas rimas dá tédio, eu terminei e consegui chegar na rua que eu tô é montando um império, cê pode montar um império, o seu império é dinheiro, eu tá com fogo em MC, faço de fato, porque se eu tô no asfalto, eu não vim pensar só em si, sabe por que que eu faço assim, foda-se se tem o chip da TIM, quero que se foda-se eu ensino o médio da rua, que foi o fundamental pra mim! O fundamental veio bem antes, quando nós nem sabia o que era, chegar sempre no drill e mandar essas punch, nós tá fazendo o que pode, o fundamental na rua, mano, é cê respeitar, porque quem cobra é o hip-hop, se cê não tiver, ele vai te cobrar! Se ele tiver, ele vai me cobrar, então pode cobrar que tem o pagamento, cê quer falar até do fundamental, mas você é um MC que é sem fundamento, por esse motivo eu me alimento, sabe por que que eu tô na galera? Não impere, isso não interfere, não termina a escola, porque eu sou fora de série! Se é fora de série ou a série você repetiu, não leva mal meu parceiro, eu acho que o tempo passou e cê não viu, nós é um monte de brasileiro que é subjugado e subvertido, nós é tudo isso aí, nós só tem o estudo, se não tiver isso tá perdido! Nós é guerreiro de verdade, é brasileiro de verdade, nós somos a sonomelanina, nós tá fazendo nas esquinas, nós tá fazendo aqui no palco, no asfalto predomina, no asfalto tá em cima, no asfalto eu faço clima, nós é brasileiro e é maloqueiro, nós não repete classe nem repete rima! Nunca se repite uma rima na minha vida, por isso parceiro quis ir pra repetir várias séries seguidas, porque tava perdendo umas noites na batalha de sangue botando a minha cara, eu repito mano, com certeza sério, mas nunca as palavras! Agora é quando nós se enfrenta, depois que já não representa mais nada, mas tá ciente meu parceiro, nós nunca quis ser ausente, eu cheguei e tumultuei, baguncei na sua quebrada, tô te feirando, tô lá na sul, o tabuão é da hora, nave e vi lá full, do jeito que pode, bagulho é hip hop, não adianta você vir querendo pá, mandando dobra aí pro! É, eu não mando dobra aí pro, hoje em dia o moleque mano é liso, cê pode bagunçar minha cidade, que amanhã é quieta, quinto ou sexta eu organizo, faço o que eu quero, é o pesadelo, quando me desafia, mano eu não ramo, mas não se esqueça, você ganha hoje, a noite é do magrão, a cidade é do magrão! Uma narigada na minha vista, mas não tem problema, nós já chega tranquilão e reconquista, atenção do pessoal, que mostra pra você que você mano mandou mal, cê acha que seu ataque no final ele foi letal, o ataque que amassou foi na minha vista o seu nasal! É, foi mal ter batido o nariz aí na sua visão, é que eu percebi que se rouca pra todo mundo, você bateu no pé, te perdeu pro megalodon, me explica pra você, você não faz uma divisão, por esse motivo eu faço improvisação, graças aos ancestrais eu tenho um narigão, agora cê entendeu porque eu sou sua inspiração! Eu colo terça, amasso tudo bagunço, pega essa visão, você é jagunço, não sabe o que faz, por isso mesmo que você é vacilão, porque eu colo aqui, bagunço no começo, você fica tentando arrumar o resto da semana, parceiro, eu faço rap desde que eu vim do berço, você é megalodão, churrasco de barbatana! Se eu sou um tubaréu na sessão, cê pode até fazer um churrasco de barbatana, mas eu não sou cobra, posso trocar de caça, de carro, mas eu nunca que vim trocar de escama, tá entendendo? Eu não troco de pele, mas tá ligado que esse é desenrolo, vem pra GR, cê ganha uma batalha, se eu colar na sopa, faço um feat com o crioulo! Aí você já mandou mal, porque o crioulo é Zona Sul, só que ele é Grajaú, eu sou capão, lá quem cola é Mano Brau! Te dei trabalho que seu otário, pega esse trampo meu parceiro, se faz você resolve ele lá pra sexta-feira, por enquanto eu monto que pra mim você é paspalha, eu colo aqui em GR e faço com o Rafa Moreira! Faz com o Rafa Moreira, o que cê faz é só fumar maconha, por esse motivo magrão, pra mim você é só envergonha, sabe por que que você não faz rima? É ganha do J, mano, cê só sonha, a cada 10 anos nasce o Mano Brau, a cada 2 anos nasce esse Mano Bronha! Eu adoro, lembro o primeiro, né? Pá, 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 brulé, rópão, pó, pó na sua cara, não sei se você entende essa rima improvisada, porque eu te mato no meio, isso é o intêndio, rópão, pó, 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 você ouve e pensa que é um estúdio Isso que é um estúdio, você fez feio, é com a minha própria dobra que eu te dobro ao meio, cê tá fazendo o meu caco, você tá foito, você é inferior em tudo, ó pouca de 08 Boca de 08, você tá afoito Porque você é um MC de só de biscoito E por isso mesmo se apela Sou o Boca de 09 Cê tá possuída, cadê-la Boca de 08, você tá afoito Mas percebeu que o bicho é de Detroit e não de viu E por isso mesmo que na sua frente cê já sumiu E quando eu faço grau pau pau na minha frente você sumiu Eu tô saindo do canino, a revolta do canino Você é a revolta do canino Não puxa a Viper porque não teve, você viu? Você é a revolta do canino E eu rimo nesse hino Só um soco na tua boca pra arrancar todos os caninos Você é o canino, minha pancha na sua cara Dói mais do que dente cedo Isso é o outro Improvisação Dói mais do que dente cedo, minha pancha é uma incisão É uma incisão Ah, é uma incisão Calma, que acabou sua vez O Breno nos faz, mato Você não sei, sabe? Nego, você é feguês Você quer falar até de dente? Vai ter prejuízo Acho que eu vou ser preso Matei um MC sem juízo Existe em graja o X Eu aluguei um triplex na mente do MC do amor Mas eu sou um ódio podio tudo Aquilo que eu faço, nego Eu sou o contrário de você Eu sou o favor Da época que tinha as mixagens dos beats Ah, e que o barretto só tava nos press O beat é, e graja o X Aluguei um triplex E esqueci de todo o Xbox por duas buchas de 10 É, ah, eu desconectei o Kinect Zé me estica e não se movimenta Pra me ser um rap Olha o rap, tio, filhão Eu vou encaixando Você não é o bumbeto Eu vou explicar Eu te conheci no Yeah E hoje você faz Ah Eu entendi qual é a parada Mas tá osso Porque é o Murica quase no chão E você quer Bem antes no pescoço, né? Eu entendi Lá em graja o X Mas isso é vida real ou seja Desligo a PEC Você tá me entendendo Pois eu tô improvisando Aqui você tá tremendo E tudo eu tô reparando Eu tô absorvendo, observando Porque isso é Fortnite Saca cada vez A safe tá fechando Sabe muito bem Que eu te admira e gatilha Eu não quero transformar Essa batalha num caso de família Mas isso tá que virou Sabe, mano, que eu já leio o Aurélio Acabei de espancar minha filha Agora eu passo no meu filho mais velho É Sabe muito bem que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo é apanha pra mim De mim você nunca ganha Sabe, truta, que você já apanha Pode ter certeza da truta Que você só dá valha Será que eu sou o cara das batalhas? Acho que não Acho que sim Sabe que o cante já elaborou Apalou Acho que você perdeu O papai chegou Ok, ok Vamos pra cima certo Daquele jeitão Ele falou que ele é o catra Tipo, o papai chegou Já que é funk, mano Apolo, atenção, até prestou É funk, eu chamo, eu da leste Sabe por que te ignora O papai chegou E acabou de sair fora Paralho Então eu falo, meu mano Você tá ligado que eu tô no caminho E o pesado você já sabe Que eu tô no sapatinho Você tá ligado, mano Que nesse momento agora Você sabe que eu já vou te matar Caso de família Ela tem Cristina Rocha Eu sou a pedra, mano Que é difícil de quebrar Daquele jeitão Mano com uma rima mais brisada Tá ligado, tia lá É sempre bem, sempre brisada Você matou a Levis Mas, meu mano A batalha de vocês dois Vamos palhaçada Tomando uma pederatia Você tá ligado que isso é o esculacho Eu vou te mostrar Como que se faz a rima E não é pensando com a cabeça de baixo 3, 2, 1, rima Eu vou tipo um best Pedi do jeito Ah, vem comigo, mano Que o canto eu já vou matar Dois filhos que eu sustento Na improvisação Você nunca fazendo Mas que é a sua obrigação Eu não vou me esquecer Em minha obrigação eu passo Espacando você Aê Olha esse pre-styling Você é o papadoc E o beat é do 8-Miley Beat é do 8-Miley Eu vou bater Nesse cara que não rima Não sabe desenvolver Foi lá do 8-Miley Agora casa com Ed Fiz eu achei o Eminem do Paraguai O Eminem do Paraguai sem desfile Então eu achei o Smith de Alphaville Eu vou fazer o seu capaço Hoje desse maluco eu vou arrancar um pedaço Falou o Will Smith Eu vou fazer esse flow Tô vendo comigo Vagabundo Que você não é meu prão Não o Will Smith de Alphaville Te mato na capela Ou seja É o Will Smith do Alphavilla Você não faz rima Você da goela, por isso você não atura Paga de Will Smith, mais de Carlton que sua postura Cadê esse cara, só fazer free? Mano, eu vou bater nesse cara no free Falei do M&A, porque eu sou hip-hop Metade é do M&A, outra metade é do Nog Só rima é van, eu te mato e seu corpo enterro no Damassa Clã Já era Você não tem o dom, eu espanquei esse cara e ficou tudo bom Não ficou tudo bom, eu vou te bater Faço minha guima, chego pra desenvolver Já que eu sou o Pantera, eu vou chegar nessas linhas Que nem o Pantera Rosa, pra um pano só na dancinha Ei, presta atenção, o rap é minha paixão Você é Pantera Rosa, batalha no ano a rosa e a rosa vai no seu caixão Falei tão obsoleto, te dou um soco aí você vai ter teto preto Sua guima é uma droga, o seu ego você infla como um vai-a-cu Só que sua quima é desculpa, ela é paia Você sabe muito bem que é que você tá ficando quase Eu sou tigrinho e aqui é o maceto, a tigreza VIP Não tem essa parada, qualquer que você é gay, não sou o amigo da manada Você não tem o que? Ele fala com a briga de navião Não tem nada de mentir, porque ele gosta de engravar Porque você não é bom e você perdeu sem caô Edição vai ser só burger que da rua eu já sou Quando o chefe é elegante, ele vem, bate na madeira, mas você não bate no cante Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu folha? Realmente eu enganei você no primeiro round Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza, entendeu? Pode crer Porque só um de nós dois não tem nada a perder Esse sou eu, você entendeu? E é por isso que sua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Braga, bate o papagaio e cê é papagaiada E mais de três, dois, um, brigado E aí cut, o que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é blue blood, reclamar no twitter é um pássaro azul Só que seu pássaro não voou, mano, sabe que agora nem brava Não tem pássaro que tem, mas hoje cê toma dois bombos sem asa O que você tá falando? Hoje eu te mando mano pra casa Cê vai vendo que agora você vai vendo, não sou um anjo, não tenho asa É por isso, meu mano, que você deu o asa e sem cometer falha Eu sou Ana Maria Braga, eu te passo a receita de como ganhar uma batalha E quando eu respondo, eu vou me dar uma chica de batalha Porque eu sou igual mantem, eu me alimento, medalha, medalha, medalha É louco, só que você é almeida, você é tipo na vôlei Eu sei ganhar batalha, eu venho com a 10 É, contra o câncer, medalha, medalha, medalha Só que eu sou o reino da porra, o câncer, medalha, 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 medalha É, contra o adversário que é bom Pra mim você grita demais, é assim que você escreve o seu som Eu vou gritar demais, porque no meu quarto ninguém me ouvia Hoje eles tão te escutando e pra criança cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã, por isso que você é uma criada Arrombado cê toma postura, quer comer os outros e ter namorada 3, 2, 1, limpa! Eu não vou comer, eu comi! Viva! 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 Falou de amor, mas eu falo de ódio Eu sou bondoso, mas eu não sou trouxa Você é o dois, reprovou, parça, não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso, eu tô disperso E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar, fala que tem duas faces Aí, meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor e eu preenchi as tuas Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas Só que eu não botei na cara e você é verdade Eu posso falar de amor ou falar de ódio O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que que agora eu tô impressionando? Se você abre sua boca e eu fecho meus olhos Eu não consigo saber qual é a MC que tá rimando Só que eu não sei, é o Lino Por isso mesmo que essa força é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem, valento Já dizia que o olho não vê, o coração não sente Mas eu já vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade Hora tá feliz, outra hora tá triste Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade Sim, sim, é Isso é um transtorno de bipolaridade Que me deu sair da minha rua E abre minha boca e entra na polinha Nessa cidade, nessa caparada Com que o olho vê, o coração não sente Pode ir lá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho O coração vai transbordar O coração vai transbordar do que? Vai transbordar do que? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era palavras ao vento? Ah, eu tenho que entender o que você fala, meu irmão Por isso que a minha rima não é decoração Porque você é prepotente E a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que você ficou no concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só se se fodeu, vá bem reto Essa é a minha parada Entender a quebrada é o poder da palavra Não é o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio ou falar de vida E no final não tá o lindo Ele fala só que você não é maloqueiro Antes de acertar a família Eu vou te acertar primeiro Ei, 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 ei Você quer me acertar primeiro? Então você calma Eu vou chegando E faço você saber se é a lombra Você vai me acertar primeiro Se fuder eu faço isso Quero me acertar o sonho da sombra Eu tenho mentira Por isso que eu vou chegando Você sabe que onde você vira meu fã É que eu vou juntando Não é a força da amizade É discurso Não é junto com você Prefere a bem-cã Tudo bem? Só que na batida eu não me acabo Eu te chamo a luta Eu sou tipo um goruto Minha rima vai fazer você Tomar no ab-rabo Aê, ó meu parceiro Por isso que agora é coerente Ele parece um mangá Eu te pato de trás pra frente Nossa, fica me louvadora Eu vou chegando o monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz, eu sou naruto Você porudo, MC mochinha Caralho Eu que sou magia, tá panguando Que eu saiba, chegou a dez vezes Eu tô rimando mais de seis anos Só que no final de tudo, mano É ver se brota Filho do demônio, assassino, não tem Sou a tribuna, assassino Eu sou o que dou na rosa Olha só que cê deia louca Cê sabe, cê tá na boca Por isso eu vou chegando Você é insignificante Ela chega na batalha Ela vem menos que atrapalha E ela vem falando Ela doititando câmbio Olha só que engraçado Puxou essa peneira Na viagem só é indigente É gráfico e cheque cê quer Hoje a nefis que cê tá nutridente Ele fala de interno Tudo que eu mando agora ir pra Só que no final de tudo, mano Eu tô rimando Com que eu tenho certeza Que nessa daqui eu vou ir matar Fala de inferno Isso que você disse Foi esse o inferno Do fonte Que é uma na rosa Esse é o inferno da nefis Timo respeito, mano Cê sabe que eu tô rimando Por isso que eu tô te atacando Não me interessa Porque minha bala é certeira Não adianta tá desviando Por isso que Eu aguento o meu caminho Minha rima vai ser igual O seu speed flow Porque você vai sair daqui Rapidinho Vai deixando o like E se inscrevendo aqui no canal No seu lugar dele, rapaziada Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal no seu lugar dele Só bora, hein Lindo versus Levins Que não na rosa Bora, deixa o like Lindo dessa nova geração Não importa a velocidade Siga minha direção Nossa, só que hoje é banal De novo, de novo argumento do marechão Não tenho direção Só que hoje eu sou esperto Tá fudida, tá perdida Na sua frente o papo reto É o papo reto Tudo bem, mas a rima é turva Papo reto deixa o contrato Eu vou te dar um jogo E a sua cara vai na curva Não vai entender, meu parceiro Por isso que agora já era Até porque é manuoso Não deu certeza Não representa a nova era Então cê calma Que eu tô dentro do ringue Perdi Fui para a curva Se fudeu Drift King Então cê calma Que agora tá pipondo Pelórios e furiosos Pelórios e furiosos Drift King Só que vocês sabem Que na batida Não tá dentro do ringue Ele fala na minha frente Que ele é o Drift King Só que na batida Eu fumo do fog Pra ser o Drift King Além disso que é o King Kong Só que esse é o da que a rima Por isso eu vou chegando Alter a autoestima Você é King Kong Ela já rima é minha Se fudeu Tomou tiro por causa de uma loirinha Então eu vou demonstrar a frieza Porque é no olhar Que o predador induz sua presa Por isso eu tô olhando Sei que eu tô caminhando Sou prato principal A entrada e a sobremesa De quem? Cê nem tá jantando Pega a visão parceiro Que cê tá sendo é jantado Apanhando Tá sendo é fumado Eu não quero frieza Eu quero calor pra deixar o geral queimado Então me queima Quero ver Você é bom Mas você não reina Por isso Que você tá com medo Tô fazendo a comida Eu sou o rato Que puxa seu cabelo Então puxa meu cabelo Que meu parceiro Cê vai ver que não tem desespero Aqui na Ratatouille E eu conheço o príncipe Eu sou gladiador Meu livro é esse Leio o índice Índice Leio o índice O essencial é invisível aos olhos Pequeno príncipe Tá me entendendo? Eu trouxe esperança Se é o crítico Minha comida desperta lembrança Eu não li o Pequeno príncipe Isso fazer o que? Mas eu vi o jovem príncipe Crescer e se tornar um rei Fazer tudo isso aí acontecer E eu sou gladiador Como eu te disse nessa vida Só mate Você é gladiador Então você é o problema Se você é quem mata Então eu sou a própria arena Sabe por que você é chato? Se eu sou a arena E você é o assassino Presta de mim Preciso de você sim Pra me pisar em cima Enquanto eu vou assassinando Adversário com uma rima Então Eu já resolvi esse problema Eu falei Eu sou gladiador Manda outro leão pra arena Uma grão dessa escurinha Rapaziada Mano eu sou o urso Que tá metendo marcha Relaxa Pode crer meu mano Mas agora eu também sou um urso na marcha E quando eu rimo Eu garanto que eu tenho Muito mais do que minhas fé Eu não tenho um carro Mas eu me garanto No automobilismo dos meus pés E se você tá metendo uma marcha Engata a segunda E não der ré Não E daqui a primeira Segunda e a terceira Meu parceiro acelerei tanto Que eu não parei nem na quinta-feira E amanhã ainda tem sexta E sabadão é marcha na seguida Metendo mais uma marcha Igual jovem dance Vou mudar minha vida Não Eu fiquei meu mano Mas não beba gole do veneno Eu também vou mudar minha vida Não igual jovem Igual eu mesmo Se você não compreendeu Por isso agora eu vim pra te explicar Eu sou um deus Tô criando rima Seis dias trampando Domingos só pra descansar E aí Eu não posso fazer mais nada Você é um deus parceiro Eu sou um relis humano Na minha caminhada E aí O bagulho é louco Quando nós tem que encarar os fatos Deus tá criando o mundo em seis dias Eu amasso com uma rima Eu sou crato É Então suba no Olimpo Pois eu só vi o sujo Falando do mal lavado E achando que é foda Sem perceber que era só um marujo Não era o capitão do navio Por isso agora você resiste Então me chame de barba negra Morrendo em pé O Homepice existe E meu parceiro a história mano Vai ser bem triste Porque sua referência foi boa Mas minha rima que te espanca Quem morre de pé não é o barba negra Meu parceiro é o barba branca Eu sou prodigio super nova Usando sempre o meu neurônio E eu tô aqui me esticando Pra cada em lugares que eu não fui feito Sem demônio E sem fruta Se você não entendeu Esse é meu jogo Pode ir pai Eu não sei o que que tá acontecendo na história Eu já tô morso Esse patéia pegando fogo Minha vida é um filme de animação Como o Cusco Eu sou uma lhama Mas não como no prato que custo Ou ela é um filme de terror Ver a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava A patéia grita no susto Eles são no susto Mas a fera que assusta Sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente Eu sou chucro Mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo Ter humildade É do berço que eu trago Isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente Vai ser feliz Mas o início é triste É, o início é triste Sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5 E não lá no Telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera Mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na matruta eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Só a fera que assombra as ruas de São Paulo É, e que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo o jogo Sou um dragão cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Hey Cê gosta de fogo Por esse motivo mano eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cercadu de estranhos Isso é batalha Olha esse tamanho Fifty sentia bala no pente Essa porra é de perdas e ganhos É Perdas e ganhos Lucros e perdas mano Nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta Esperando pra dar o pote O estranho tá cheio mano Aliás o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso mano eu tô na treta Mano eu vou atrás de uma Porque eu sei que era ovelha negra Mano eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mansidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá buscando e tá na contra mão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em vão E se nunca moscou Por isso mesmo agora só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Não sou igual você Não sou comédia Eu rimo, passo ideia Olho no olho da plateia Enquanto eles olham Eu ser um cara homicídio Só na porta que eles dão Só pra tirar sua vida O bicho é do Naruto E eu passo de base Eu sou Longhasegan Hoje eu me torno Hokage Já vou ser boboluto Porque não manda bem Sua história é do seu pai E eu a pago, ela também Então, sem vergonça Sem licença Hoje o trono é Ana Rosa E eu me torno Cesar Já que eu sou o Cesar Planeta dos macacos Seu planeta é diferente É o do puxa saco Sem rima olhando pra plateia Claro que não é igual eu Não tem rima nem ideia Eu não olho para a plateia Eu sou o Tavim Eu sou abaixo a cabeça E o Felicita pra mim Entende? Pois hoje é que eu te provo E você tá ligado Agora que eu enrolo Eu sou igual o Naruto Aqui hoje eu tô no trono Pois hoje rima Eu libero meus demônios Entende? Agora eu rimo com amor É no beat do Naruto Hoje eu sou seu professor Eu te rimo a ter ódio E te ensino a ser horror Os meus demônios Eu sou filme de terror Eu jamais serei um comédia Tô acima da média E hoje eu te provo Que essa é a estratégia Eu não sou um comédia Comédia é CCMC Porque cada rima que cê manda Eu me mato Eu queria ganhar elogiando Mas pra mim isso é um desafio Como que a pinha é elogiar Se nunca recebe um elogio Mas você chegou pra mudar isso E aqui não é uma perspectiva De outra questão Outra esperança E também outra narrativa Não é sobre sangue Não é sobre rima Não é sobre ego Não é sobre título É só que eu me entregar E você também saiu o seu currículo É o seu receptáculo Daquilo que te mantém vivo E quando eu estive no Barreto Eles escutaram o incentivo Se é que você entende minha rima Agora eu explico pra você Você falou que o ódio nasceu Quando viu eu, o Cláudio e o Dopré E é por isso como você disse O amor tem seus dias ruins Barreto, competitivo e ódio Só existe por causa de mim A porra do coliseu Você falou que era Paulo e o cu da Norte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não quer essa porra É bem forte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem pra dizer Mas quem fala que é Paulo e seu cu A Norte não precisa de você A Norte A Norte A Norte Vem! Vibra de três dois um Vibra! Ô caro, fala que eu sou Judas porque eu cheguei e ganhei pelo time do Coliseu Você que é Judas Iscariotis, eu sou São Judas Cintadeu Faço a minha, sou cristalheiro, tudo é questão de interpretação Se eu tivesse no timeiro irmão, como eu ganhei, eu virei um cuzão Caralho, o cara tá vestirando, tem maldade Já só passou meu parceiro e mostra a sua habilidade Tá no RJ, toma bem de verdade Palmo cu da norte, foi o ataque Eu ganhei e voltei, aqui na norte eu mando Palmo cu do basque Palmo cu do basque É, ele manda palmo cu do basque, se ele tivesse pra gente que era irmão Se você tá contra, vou ter safado, então segura sua improvisação Ele falou, eu ganhei do Coliseu, vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdeu pra você, a gente perdeu pra sua torcida Pôr, pôr pôr Pôr, pôr! Oh, 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 pra você ver que ganha mesmo é rima boa na rua Meu parceiro, você perdeu pra minha torcida Seja bomba lá em caho, isso é a sua Porque sem maldade, eu sou cristalheiro Também sou daqui da Zona Sul de São Paulo Como que eu tenho globalidade, tá lá no Rio de Janeiro? Jovem! Jovem! Vamos pra casa também na torcida, porque eu tenho alvo a dizer, eu não tenho torcida, eu tenho rima, mais de quinhentas pra ver sabendo se morrer Vamos que eu tenho panela no Rio de Janeiro, eu explico o moral, deixando o culo no time do Coliseu e chupando bola lá do Sarioca Aê meu parceiro, pra eu chegar lá eu fui convocado pela minha caminhada, tem maldade de esse cara aqui, parece que acabou sua decorada A segunda já foi muito mais fraca, estamos com o pebola lá de ninguém, pra eu chegar lá eu fiz igual o sumacói, cheguei e bem muito bem Só que eu que sou o 01, você é meu segundo lugar, se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelo cara, só que ele continua roubado, aí negra, chama outro jogador, porque esse aqui hoje tá lesonado Ele vai poder me lesonar, porque jogador bom desse jeito, meu parceiro ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, mano? Cê não é bom, cê não tá garantido, se você é foda desse jeito, ganha pai, não reclama comigo Na temporada vestindo até colete, então pega sua família, põe a cabeça na sua porta, que ele entra em campo E o Alberto bosta, bosta! E o Alberto bosta, eu tô tipo o caso, carrega o time nas costas Joga até de colete, só que isso não dá nada, prepara o seu colete, que cê vai tomar rajada! Não vale o que vem, só que suporte, fraco pra caralho, achar que manda um verso forte Quando eu tô aqui, pai, eu causo sua morte, quer falar que eu sou vira casada? Criado pela Zil, jogando pela Norte Criado pela Zil, jogando pela Norte Mas como assim, meu parceiro? Aqui, ele tá forte, aí eu, meu parceiro, agora eu te matei Criado pela Zil, jogando pela Norte, segundo lugar, e o basque é rei! Vamos ver se é, porque nesse mundo você nasce pra ser rei ou morre, Zé? Porque eu cheguei de lá e cortei sua casa, na batalha da Norte, a zona sul tá na casa A zona sul tá na casa, mas lá no Coliseu parece que ela não tava Aí cê se fudeu, bão no cu do magrão Desonrou São Paulo e desonrou o tabuão Guardão, mas aí irmão, não igual chamou o ataco que cê conquistou Eu amo a sua casa porque é a casa que me abrigou Onde a tia daí me abraçou e me recebeu com comida pronta Muito obrigado pra resibuir, hoje é noite, a janta nem na pronta A janta é na sua conta, você tá ligado lá nessa rima Mas se não for na conta do neguinho, e aí gordinho, cê vai fazer a pizza Sem maldade, desse jeito, e eu não posso parar Hoje o pião vai ser no peri, na casa de três andares Como eu como pizza assim, eu já jancei o prado E com tanta carne que eu tô vendo, eu acho que eu já estou bem saciado É por isso que agora eu digo, porque você não é sujeito homem Se eu fosse comer sua mente, sobre rima eu morria de fome Mas se o rolê não for no peri, vou mostrar onde que o rolê vai rolar O nome é pra Kibiratininga, cê vai conhecer as ruas de Itacoa Mas se cê não vai pisar lá, sem maldade eu vou te explicar É melhor rimar bem, senão o bem bem no teu peito vai rolar Então demorou, quanto mais rima que preste Antes de você se estrear Itacoa, o garulho já era rei da zona oeste Isso você não sabe, porque pra mim você é o arrombado Hoje a janta vai ser na sua conta, esqueceu de falar que é você que vai ser mastigado Esse cara aqui não entendeu, tá ligado que o pado já tá na pista Esse cara veio fiscalizando o meu bolso, falou que eu vou pagar a pizza Tudo bem, eu vou pagar a alimentação, pode deixar que eu faça Hoje vocês dois vai virar pizza, vou cortar os dois, vai ser em outro pedaço Oito pedaço, servindo do jeito que a gente quiser Vamos matar os cuzão, e não do rádio O barreto velho é com as ideia que ele é o leão Tipo lá nas corretas de Nárnia, só que sua rima é solto Se eu tô com o Mark na mão, eu vou pisotear o Mufasa e o Asa vão tapar o guarda-roupa Hoje o pião vai ser no Peri, vou tomar uma dose com a rapaziada Vou pular na quebrada de quebrada, vou pular com os tuto e vou fumar um Zaza Ainda bem que vai ser no Peri, que aqui é do lado de casa Que se nós fossem fazer o rolê Itacoa, você ia ficar perdido na quebrada Pode cá, nós vamos dar o pião depois daqui Só que eu não consigo entender o bagulho Quando tá do lado do cara da Zona Leste é Itapama Quando tá com o JP, para sete barulhos Aí não dá, cada coisa é um lugar E a minha rima destrava, parecendo uma peça Depois daqui nós pode dar o pião, meu parceiro Mas sem o Rubarrete, porque safado não atravessa Safado não atravessa Eu já atravessei, então eu não sou safado, por isso eu danada É, sabe por que que eu falo de duas localidades O meu sonho é muito grande pra viver em uma quebrada Tá entendendo? Só me tá cor, tá o rolê do Piratininga Desculpa pelo arroz, mas o olha que eu sou preto como o Gota E quando conta, você tem certeza de ser um Coringa É a nossa diferença, tem que pensar bem O seu argumento, você tem que analisar O meu sonho também é muito maior do que o Peri Só que eu fiz por ontem, fiz eles cabelar Tá entendendo? Eu vou explicar pra você Por que que a pontilagem hoje vai quebrar sua coluna Quem tem duas quebradas, pra mim é duas caras Quem é isso toda chebrada, não é de quebrada nenhuma Mas aí, você tá se contradizendo, eu não sou improvizado Se não, você era a cara do Peri Só que você prefere ser a cara de São Paulo Quem tem duas quebradas, não é de nenhuma Foi isso mesmo que eu ouvi Por isso que a minha quebrada tá no meu nome Ser a cara de São Paulo, eu sou neguinho de Moji Eu sou neguinho de Moji Essa é a cara de vida aqui em tudo Sua quebrada até você pode falar Só que na sua quebrada e na minha Em todos os lugares de São Paulo Rima eu vou te ganhar Quando eu sempre falo que eu sou da Zona Leste Diferença desse eu claro Por que rima eu proponho Seu sonho é demais, vai ficar só na sua quebrada E a quebrada é grande pra mim é só no meu sonho Eu não diria o favor Quem tem duas quebradas, não é de nenhuma Esse cara é forte Criado pela Zio, tá jogando pela Zio É foda, Zé de baixo É foda, bia Hoje eu não vou assim pra perder Essa porra é nossa Por isso que o neguinho é a peste É de meu sonho, tempo, não planta o barulho Que pica um pouquinho na Zona Leste Só presença de palco e rima de outro evento Que esse cara quer fazer quando ele tá no microfone Não, o que você fez é só presença de palco Você só botou moji no nome Você não representa a sua quebrada inteira Você não tá entendendo que você tá exterminado Você é neguinho porque o neguinho precisa de moji Mas São Paulo precisa do prato Realmente, top moji Que isso é de neguinho Pois não teve um igual Dentro que eu fiz várias fita pela minha Que eu dada, eu ganhei em norte Eu ganhei até o estado long E você tava lá, meu parceiro Sabe agora o que aconteceu? Eu acho que a cara de São Paulo sou eu Porque eu ganhei o que você prometeu Mas começa batendo esses mano Que não sabe nada o que dizer Você sabe que ele tá chorando Sem que nada pra me responder O Magrão ele começa atuando Depois ele quer debater Ele começa a entrou sua voz E vem com um bocado de rima clichê Querendo dizer que ele é o foda Dizendo que é o que rima mais O Yuri não sabe o que faz Nem o assim ele ronca de sagaz Olha só, o Yuri Eu acho o seu beat legal Você fazendo beatbox Parece sua bima com a boca no meu pau Já me falo O moleque é sensacional Não adianta você me roncar Querer fazer uma cara de mal Ai Magrão agora Você vai querendo a orelhada Pra nós vir aqui perdendo Só que toda a nossa orelhada E pra sua opinião Tô pouco de futebol É igual a alheia que eu sinto do C Que sem maldade é sem proceder Desmerece o cara que faz beatbox Teu cara igual rimando com você Para parceiro, você quer mentira Mano, agora eu te pôr no seu lugar Parceiro não tava chupando Não foi nada Ele foi na casa Sua prima chupada Aê parceiro, pega a visão Cê tá chapando Que cê vacilão O vagabora eu vou dar direção 4% eu não tomo sermão Só que agora Já bebe sua água Afoga suas barbas Que não tem cachaça Você que vai ser Esculachado Escurraçado Escurraçado Pega a visão Tirado Por isso mesmo Tando versado Aê meu parceiro Foi muito fácil O level 2 Foi alcançado Aaaaaah Bate palma É isso rapaziada Foram exatamente 46 minutos Se inscreva no canal Tive o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 A ver se isso Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Arriba o seu lugar E tamo junto É nóis Falou